A Polícia Militar está realizando um trabalho de abordagem para ver aquelas pessoas que estão ficando nas ruas na cidade. O intuito é levá-los para a cidade de origem ou até mesmo encaminhá-los para o tratamento contra a dependência química. Aqui na cidade de Aragaças também foi derrubado esse local aí que era uma casa abandonada que servia apenas de mocó, como se diz, para pessoas que estavam usando droga. Esse trabalho é muito importante e conta com o apoio também do prefeito Ricardo Galvão. O Coronel Sandro, que é o comandante da Polícia Militar de São Luís Montes Belos até aqui na cidade de Aragaças, está acompanhando essa ação ao lado do Major Giovanni. E o que eu achei interessante é que a gente ouviu tantos relatos de pessoas aqui que têm problema com droga e que querem apenas uma oportunidade de sair dessa vida. O Araguaia Notícias traz para você esta operação que está sendo feita. A intenção é estender a mão para ajudar essas pessoas. Nesta ação que a Polícia Militar está fazendo tem um papel importante do Poder Público, a ação social, o trabalho de assistência social, o prefeito Ricardo Galvão. Inclusive tem um assistente social que está aqui agora conversando com o especial para providenciar a passagem. Porque muitos eles estão no trecho, gente, querem até voltar para casa. Jovem, qual que é o seu nome? Cidilei Martins de Oliveira. Você é de onde? Aruanã. Aruanã é uma cidade bonita, lá tem um espaço também turístico e tudo, a praia lá é bonita, né? É. Você veio para cá, fazer o que aqui em Aragaça? Vim trabalhar aqui, acabei desandando na droga, não consegui ir embora mais. É duro, hein? Você veio trabalhar com o que? É, servente, serviço de pintura. E você, infelizmente, acabou entrando pela droga e não conseguiu nem voltar para casa? Sim, senhor. O senhor quer o que? Uma passagem para ir embora para casa? Passagem para ir embora. E quantos anos você tem? 25. Você já tentou fazer um tratamento para ver se consegue largar a droga, já? Já fiz, mas eu era de melhor na época, depois de maior não tentei não. Tá certo. Olha, gente, o rapaz veio para trabalhar de servente, mas ele tem problema com dependência química, acabou, infelizmente, entrando por outros caminhos. Agora ele quer uma passagem para ir embora, o pessoal vai providenciar para ele ir. Esse aqui é de Campo Grande. Vem aqui, Matheusinho. Você é de Campo Grande, irmão? Sim, senhor. Qual que é o seu nome? Odinei. Odinei, você estava fazendo o que aqui em Aragaça? Vira para cá. Eu estava no Mato Grosso, na Barra, ali, e o patrão abandonou nós, nós estávamos em uma fazenda e deixou nós. Aí, no caso, eu vim para cá e não consegui a passagem para ir embora para a minha cidade. Quando foi hoje... Você é de Campo Grande, mesmo na capital? Isso. Campo Grande, Mato Grosso. Você veio trabalhar em uma fazenda e o seu patrão te abandonou? Abandonou, gente. Não é, moço, não pode fazer isso, não. Não deu nem a passagem para voltar para cá. Aí, quando foi hoje, graças a Deus, apareceu, eles virem para mandar eu embora para a minha cidade. Eu estou feliz, estou só esperando chegar, olha, para mim ir embora. Você trabalha com o quê? Com tudo, mexe com tudo, serviços gerais. Serviços gerais. Mas você não tem problema com dependência, não, né? Eu tive, mas eu parei, já estou com quase 20 dias. Graças a Deus, graças a Deus, você está recuperado, é assim que é importante voltar para casa, trabalhar, cuidar da família. É, voltar de cabeça erguida. Isso, está certo, é assim mesmo. Tem um outro rapaz aqui, deixa eu ver se ele quer... Qual que é o seu nome, irmão? Domingo Silvano Santana. Domingo Silvano Santana. Domingos, você de onde, Domingos? Paraná. Do Paraná? E você também estava meio perdidão por aqui? Vim lá de água boa. De água boa. Foi trabalhar, o que você foi fazer para lá? Foi trabalhar para lá, mas não consegui arrumar serviço. Não arrumou serviço e aí... As pernas machucadas também. Você trabalha com o quê? Eu mexo com jardinagem, serviços gerais. Mas aí, infelizmente, você também tem problema com vício ou não? Só bebida, mas... Só bebida, droga não. E agora você está querendo uma passagem para ir embora, para qual cidade você vai? Ela vai arrumar para mim para Goiânia. Opa, maravilha. Lá você já consegue ir para frente, você vai para o Paraná. Isso, eu tenho um auxílio para receber. Você quer voltar? Quero voltar para casa da minha mãe. Aí está certo, gente. Vocês estão vendo como são as situações, né? Até que assistente social vem cá. É importante destacar o trabalho da assistente social, o prefeito Ricardo Galvão, atendendo o trabalho que a Polícia Militar está fazendo. A gente vê que são pessoas que vêm para trabalhar e muitas vezes se perdem, acabam indo para outros caminhos, mas que agora querem ter a oportunidade de voltar para casa. Talvez seja uma forma de recomeçar, né? Isso mesmo. A gestão Ricardo Galvão, através da ação social, em nome da primeira-dama Raqueline Galvão, estamos hoje nessa missão de levar os seus entes queridos ao seu lar. E isso proporcionar a eles uma qualidade de vida melhor, ao lado de sua família, com um bem-estar bem melhor. Aliás, essa questão da passagem é interessante e outro aspecto que tem que ser visto também é a questão de que alguns querem ser internados para tratar. Isso está sendo possibilitado também? Sim, as abordagens hoje, no período da manhã, foi com esse intuito. Mas a maior parte prefere voltar para a sua família, porque já estão a tempo em outras cidades. Então, estamos com essa turma aqui agora para organizar a estadia deles, indo às suas famílias. E agora à tarde, continuaremos com esse trabalho ainda. Então, assim, a gestão Ricardo Galvão está empenhada de trazer um retorno para a sociedade, que foi isso que o nosso prefeito, ele disse e estamos cumprindo. É a primeira operação de muitas que ainda virão. E aqui o comandante do 47º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Aragaças, Major Giovanni. Major, hoje os senhores estão fazendo um trabalho muito interessante, eu até parabenizo o trabalho. E não é somente de repreender, de ir atrás e de prender. Vocês estão tentando encaminhar algumas pessoas que têm problema com vício, ou que muitas vezes estão pela questão da sorte na rua para as casas deles. É o trabalho que vocês estão fazendo no dia de hoje aqui na cidade de Aragaças? Então, hoje é um dia de dar as mãos. Primeiro, as instituições estão dando as mãos. A Polícia Civil esteve aqui, a Assistência Social, a Prefeitura de Aragaças, o Poder Legislativo, os vereadores estiveram aqui de Aragaças. Demos a mão. E depois que as instituições, de mãos dadas, nessa hora, estendemos a mão amiga aos usuários de droga, aos alcoólatras. E hoje é uma forma assistencial. A Assistência Social está aqui repatriando eles, mandando eles para os locais onde estão as suas famílias. O cara perdeu a noção de onde está a família. A gente está ajudando a Assistência Social, encaminhando uma limpeza corporal, encaminhando passagem. E também a Prefeitura de Aragaças está conseguindo, conseguiu algumas vagas para internação. Então, hoje a gente está saindo em patrulhamento, com o apoio da Polícia Militar, entrevistando, catalogando e tentando, dessa forma, ajudar os usuários de droga. Apesar de que, braço forte, mão amiga. Hoje é a mão amiga, mas depois pode vir o braço forte, que está sempre ali repreendendo os usuários de droga. Então, isso aqui não é só passar a mão na cabeça. Repreender a gente faz todos os dias. Mas hoje é um dia com a Assistência Social, tentando uma outra forma. tentando, de uma forma assistencial, ajudar as pessoas em estado de rua. E aqui, acompanhando essa ação da Polícia Militar, com o apoio da Prefeitura, está a Vice-Prefeita de Aragaças, Regina Célia. E ela destaca a importância desse trabalho que está sendo feito. Agora há pouco, a gente viu um assistente social, Regina, conversando com três pessoas que vão ser encaminhadas. Ou seja, a Prefeitura está tentando encaminhar essas pessoas que querem ir para casa, de repente procurar um tratamento, não é isso? Sim, com certeza, Ronaldo. E, antes de mais nada, eu quero aqui, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade e parabenizar o Coronel Sandro, que veio aqui dar esse apoio, parabenizar o Capitão Leandro, o Comandante Giovanni, Major Giovanni, por essa ação tão importante em parceria com a Prefeitura. Porque, como eu disse de manhã, Ronaldo, muitas vezes as pessoas relacionam o usuário de droga, principalmente com o menor, Conselho Tutelar e Polícia. Como eu disse, isso eu acho que é dever de todos nós, obrigação da sociedade, de todas as instituições, abraçar essa causa. Porque o dependente químico, ele traz esse problema não só para a família, como para a sociedade. Então, assim, a gente está aí de braços abertos ao pessoal do CAPS, do CRAS, todos empenhados com a missão de acabar, a gente sabe que é impossível, né? Mas pelo menos amenizar, né? Porque está muito difícil, não precisa nem eu dizer que você sabe. Aliás, Regina, muita gente fala assim, ah, por que não pega e não interna? Se a lei permitisse, parece que a lei, ela fala que a internação só pode ser voluntária, a pessoa querendo se internar para fazer o tratamento numa clínica de recuperação. Não é isso, Regina? Por isso que dificulta e tantas pessoas ficam perambulando pela rua, usando entorpecente, droga, não é isso? É, infelizmente, a lei, às vezes, a gente esbarra em alguns itens. Pode ser internado, né? Compulsoramente, mas já é mais difícil. Tem que ir no CAPS, fazer um relatório, manda para o Ministério Público, depois manda para o Poder Judiciário. Enquanto isso, o dependente fica aí à mercê da socha até acabar a vontade de internar, né? E, assim, eu faço esse trabalho há mais de 20 anos, você sabe, e agora tem o Kaique, né? Que ele trabalha comigo lá na minha sala, e a gente está fazendo esse trabalho. A gente não divulga, até mesmo para não expor a família, para não expor, né, assim, o usuário. Mas nós, a gente direto, quase toda semana, a gente interna pessoas que nos procurem, e todos aqueles que quiserem já sabem, né? Que muitas pessoas já conhecem o nosso trabalho, e já procuram, e a gente agora, com essa força, com essa união dos poderes, né? Digamos assim, eu tenho certeza que vai ser mais fácil, e a gente vai conseguir amenizar um pouco a situação, essa problemática, que é os usuários de drogas na nossa cidade. e, então, a gente vai conseguir um português, Aqui, a gente vai conseguir uma amizade. E aí, v00 podem,